Teu jeito de me olhar tão leve Até a alma pede pra você ficar Engrandece, o corpo aquece Sem ter hora ou lugar Eu e você em alto mar Balançando, flutuando Eu tô gostando, não quero economizar Teus beijos Prefiro mergulhar de contar Sem precisar fazer de contar Coração, a minha intuição Me diz que é verdade A probabilidade de ser bom Coração, a minha intuição Me diz que é verdade A probabilidade de ser bom E eu não quero nada, nada Além de tá bem com você Além de te ver florescer No jardim da vida, coração Eu quero que você me carregue Com a minha alma você pode até ficar Sem estresse acontece Enfim é só deixar rolar Eu e você em alto mar Cena de filme, coisa de cinema Você ao meu lado, não quero economizar Teus beijos Prefiro mergulhar de contar Sem precisar fazer de contar Coração, a minha intuição Me diz que é verdade A probabilidade de ser bom Coração, a minha intuição Me diz que é verdade A probabilidade de ser bom E eu não quero nada, nada Além de tá bem com você Além de te ver florescer No jardim da vida Coração, a minha intuição Me diz que é verdade Coração, a minha intuição Me diz que é verdade Coração, a minha intuição Me diz que é verdade E eu não quero nada, nada Além de tá bem com você E eu não quero nada, nada Além de tá bem com você Além de te ver florescer No jardim da vida